Temos alunos na parte da manhã, particular, e temos alunos no ensino médio. Se a escola deixar de funcionar nesse momento, a gente vai ter muitos alunos que vão desistir de estudar. E a dificuldade de locomoção para uma escola mais próxima também vai dificultar isso. Então, com certeza, se a gente perder a escola nesse momento, a gente não vai ter como garantir o estudo dos alunos. Porque é muito difícil, gente. Onde estamos hoje, é muito difícil a gente poder operar com a educação sem aquele prédio. Então, gerou uma revolta muito grande para todos. Por quê? Ali a gente tem o programa escola da família que funciona aos finais de semana. E eles não têm nenhum para fazer nenhuma outra diversão. Então, a escola da família preenche o tempo deles aos sábados e domingos, com lazer e com atividades. A nossa escola é uma escola premiada. Embora não seja divulgada, ela teve várias conquistas ao longo desses últimos anos. E o reconhecimento por parte da diretoria de ensino não vem acontecendo. Por exemplo, nós temos a sala de leitura, que é a única da diretoria de ensino que funciona realmente com projetos e atividades. Nós tivemos alunos que foram classificados para a segunda fase, então, em vida de matemática. Nós tivemos alunos que se costumam principalmente a... A parte do emprego entre a escola e que foi entre os 10 anos. Tivemos três alunos que participaram do salão de um jogo de americano e também foram classificados entre os 10. Entre os 10. Quer dizer, há outras conquistas. O projeto do Conhecimento foi o único, tanto, foi o único da cidade de América, da diretoria de Americana que foi realizada. Nem a própria diretoria considerou esse trabalho.